1º Pedro, capítulo 2. A boa conduta no meio dos pagãos. Submissão às autoridades. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que fala o mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 2º Pedro, capítulo 2. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai o Rei. Amai a todos. Amai a todos. Amai a todos. Amai a todos.